Boa tarde, boa tarde. Agradeço a vocês que acessem o meu canal e assistem os meus vídeos. Meu nome é Aguirre Faria, tá piscando? Tá grafando, é nós. Falando diretamente de Aparecida, interior do estado de São Paulo. Estão juntos, misturados, mas nunca é complicado. O tempo tá fechando, vai descer chuva. HB20, lindo. Pássaro que não é marrom. Aê tiozinho, cabelinho verde e amarelo. Tá bom, faz parte, né? Pode vir, senhora, pode vir. Ótimo fim de semana a todos. Com muita saúde, muita paz. Tá fechando o tempo. Sei não, tomara que não chove à noite, não. Maromba. A gente vende material para serigrafia para eles. Maromba. Olha aqui. Parece a nova CB1000. Nossa, tá armando o circo, pessoal, brincar. Legal, tá doce. Nômade. Onix, gostei da lanterna desse Onix. Legal. E aí, tio? A manga, ó. Olha a manga espada. Ah, parecida já tá lotada, mano. Já tá fervendo. Hotel Porto Belo. A feira, ó. Nossa. Bandão bonito da Sampaio, ó. Pode vir, senhor. Tá louco? Nossa, meu Deus do céu. Parar e esperar. Não custa nada. Não paga nada. Obrigado, tiozão. Obrigado, tiozão. Olha os enfeites, ó. Legal, show. Top. Olha, colocar só umas lâmpadas, né? E aí, os barzinhos tá, tá enchendo. Tá enchendo. E aí, o titio, só passeando, né? E aí, o titio, só passeando, né? E aí, o titio, só passeando, né? Nossa, olha. Tá lotado, gente. Ali não pode passar, tem que descer. Legal. Nossa. Olha os enfeites, que bonito. Parece que tá melhor que agora. Nossa, bombando, mano. Olha aqui. Bom? Não. Chamar, não. Motor tá frio. Arregaça comigo, tá louco? Aô, gente. Vambora, vamos embora. Sai daqui. Ah, não. Vou sair, não. Vamos reto. Vamos reto. Vamos reto. Tá bombando, bombando. Caiu, amigo. Caiu o preço. Vamos chegar aqui. Bom? Diz que caiu o preço. O que é isso? Natal iluminado, nossa, tá enfeitando top, mano, os muito 10. Ali, nossa, bombando, mano, nossa, muito show. Vou lá embaixo, vou passar entre a feira. Tomar que esteja aberto, né? Aqui tem uma pequena mão ingresa, ó. Quando não era mão ingresa, é aqui que... Que voltava pra lá e aqui que desce pra voltar pra Basílica. Aí virou mão ingresa, nós vamos... Nossa, lotado, lotado. Tá legal. Ó o bondão cor-de-rosa, show. Legal, diferente. É um cor-de-rosa bem violetado, mas não deixa de ser cor-de-rosa. É um cor-de-rosa bem? É um cor-de-rosa bem? É um cor-de-rosa bem, tá? Oh meu Deus, passa chegando um carro, a preferência não é minha, parar, parar, parar. Fiscalização eletrônica, 30 km por hora, 30 km por hora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Enxerguei aqui, Sam. Enxerguei aqui, Sam. Enxerguei aqui, Sam. Nossa. Vamos lá, vamos lá. Vamos embora, gente Vamos embora, gente Tive um cidadão falando ei, ei, ei lá atrás Meu nome não é ei, tio Que ei? Dá licença, ei digo eu Vamos pra casa O amigo lá tá no ei ainda, ei, 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 tio, acorda Nossa, o asfalto aqui tá lisinho Fizendo um recapeamento aqui Show, show das galáxias Fizendo um recapeamento aqui Só falta o tiozão aí ficar aí segurando Na esquerda aí, ó Ahn, 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 Ahn Vamos lá. Libera a esquerda, ele me libera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu amo Guaratinguetá. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Falou para vocês. Fique com Deus. Um ótimo fim de semana a todos. Falou. Oh, meu Deus.